Música Meus amigos e amigas do querido município de São João de Pomboceno É uma alegria prestar conta do nosso trabalho desde que fui presidente da EMATER Secretário de Estado do Trabalho, Secretário de Estado de Agricultura E no segundo mandato como deputado federal São recursos para a agricultura, recursos para a saúde e também leis importantes Para apoiar o produtor rural, no campo da saúde, da educação, da preservação ambiental Vocês estão recebendo esse nosso folheto que tem uma prestação de contas de cada um desses recursos E para que área ela foi destinada essa verba E como parlamentar no Congresso Nacional, também aprovei leis importantes Nesse ano de 2017, aprovei a lei 13.606 da minha autoria Que reduziu em 40% o Fundo Rural para todos os produtores rurais Quando comercializam a sua produção Além do perdão e desconto de dívidas rurais Dependendo do período da dívida e também do montante dessa dívida Então por isso eu quero agradecer muito as amizades, as parcerias Especialmente pedir seu apoio e seu voto para de 2019 até 2022 Continuar no Congresso Nacional trabalhando muito para reconquistar a autoestima dos mineiros Trazer recursos e projetos importantes para transformar Minas cada vez para melhor Grande abraço no dia 7, deputado federal José Silva, 7777 Deputado estadual José Maia, 45, 205 Senador Diniz Pinheiro, 777 E governador 45, Anastasia Grande abraço e vamos juntos Música Música Música